Quando eu vi seus stories Percebi que é me provocar Teu joguinho funcionou Minha atenção, tu conseguiu chamar Você tá gostosinho Deslizando devagarinho Descendo e mexendo e descendo Vou jogar pra tu Minha rava no teu colre Você tá gostosinho Deslizando devagarinho Descendo e mexendo e descendo Vou jogar pra tu Minha rava no teu colre Descendo e mexendo e descendo Quando eu vi seus histórias Percebi que é me provocar Teu joguinho funcionou Minha atenção, tu conseguiu chamar Você tá gostosinho, deslizando devagarinho Descendo e mexendo e descendo Vou jogar pra tu minha aba no teu colinho Descendo e mexendo e descendo Você tá gostosinho, deslizando devagarinho Descendo e mexendo e descendo Vou jogar pra tu minha aba no teu colinho Descendo e mexendo e descendo Vou jogar pra tu minha aba no teu colinho Vou jogar pra tu minha aba no teu colinho Descendo e mexendo e descendo Vou jogar pra tu minha aba no teu colinho